Total. Efeito Rafinha. Efeito Rafinha. Venâncio, Elzuílio e Florentino Neto só durante o Jogo do Poder. Só agora. Só agora. Olha só, vamos com a manchete do João. Pois não, João? Qual delas? Olha a manchete. Tem que ver qual é, né? A que o senhor mandou. Eu mandei duas. O senhor mandou. Pois é. Olha aí, Joãozinho. O Estado vai compensar lojistas que sofreram prejuízo na pandemia. Foi publicado agora, na última edição do Diário Oficial, um decreto do governador, que foi um decreto, houve um projeto aprovado na Assembleia e o governador aí já disponibilizou os recursos aí para compensar os lojistas ali do Piauí Seter Moda, né? Que ficaram numa situação complicada. Lá foi proibido de funcionar e eles ainda tinham que pagar o uso, a concessão. Então, foi feito lá uma espécie de compensação, não vai haver o pagamento. Ao contrário, alguns ainda vão receber alguns benefícios aí para continuarem, para retomarem as atividades lá no Piauí Seter Moda, né? Está publicado no Diário Oficial, na última edição do Diário Oficial. E eu acho que é uma preocupação que a gente tem porque a gente ainda tem um grande número de lojistas, principalmente de comerciantes, né? Porque aqui a maioria da economia é movida pelo comércio. Você tem um grande número de comerciantes que não voltaram ainda porque não tem condições, não tem condições de pagar os débitos trabalhistas, não tem condições de pagar a folha de pagamento, não tem capital de giro. Então, o decreto está lá publicado e eu até mandei para lá. Já tem lá, eu acho que ela botou isso. Nós mostramos. Pois é. Nós mostramos. Aí tem uma medida importante, né? Para salvar, guardar, é empregos e investimentos, Franci. Justamente, Amadeu, esse período pandêmico, ele foi muito danoso para as empresas, especialmente os micro e pequenos empreendedores que tiveram muita dificuldade para sobreviver, para que seus negócios não falissem nesse período. Então, pensando nessa perspectiva de uma melhora na empregabilidade, o Piauí já teve um salto positivo no mês passado, de acordo com os dados do Cajete, percentualmente foi o maior avanço da região Nordeste. Então, com ações desse tipo, a expectativa é que haja uma melhora gradativa na empregabilidade no Piauí. Ô, Ari. Sim. Eu gostaria de saber do senhor do bolo. Do bolo? É o bolo. O senhor deu um bolo, o senhor pegou um bolo, o senhor pegou o primeiro pedaço do bolo, o senhor enfeitou o bolo, o senhor fez provocação com o bolo, o senhor jogou o bolo, o que foi que aconteceu? Quem fez o bolo fez uma provocação. É o seguinte, hoje o senador... Não foi o senhor que...